Cabeça cortada Sou habitual, preciso gravar Coraça que faz trapacear Vai me satisfaz Dispõe seu preço já que nunca vai Fazer me sentir parte daqui Espanta meu tormento Não bastante pra derter Fuga do que temo ser Eu não me conviver Tempo quero Tempo quero Cabeça cortada Me amei Fiscado no ar Fumaça me leva a dilatar Em dançante meu voar Olhos vermelhos a brilhar A matéria da inocência Afiando suas coisas Fuga do que temo ser Tempo me compreender Tempo me compreender Tempo me compreender